A criança e o jovem, quando evangelizados, constroem os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra. Traga seu filho à evangelização e aos estudos para a juventude. Inscrições abertas no portal diasdacruz.org.br Reunião de Pais, dia 7 de março. Início das aulas, dia 14. Educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. Legenda por Sônia Ruberti